Quando nós louvamos você tem a oportunidade pra glorificar o Senhor Quem sabe você não abriu a sua boca pra adorar ainda hoje Eu quero te dizer aproveita a oportunidade que você tem E deixa Deus falar ao teu coração Aleluia O amor de Deus vem minha vida Há muito tempo já o inimigo tinha me tragado Se não fosse a sua mão que me protege Eu estaria todo mundo perdido, triste e desviado Se não fosse o consolador que me consola Não poderia estar aqui ganhando como estou agora Por isso mesmo, meu Jesus, eu te amo tanto Todo meu ser, sem fé, amor de Deus Minha alma me adora Se não fosse o amor de Deus Que me leva tanto A minha vida não falaria nada Será que ele merece a tua adoração? Será que ele merece o teu trabalho a Deus nesta noite? Ele morreu da cruz por amor a nossa dama Eu me lembro quantas lutas que eu já passei Quantos problemas, quantos ainda vai para me derrubar? Eu me lembro quantas lutas que eu já passei Porém, Jesus, este é meu amor para te viver Meu filho, meu filho, eu tão terrível Meu filho, eu não tenho a céus, sou aqui para te ajudar Oito mesmo, no meu filho, eu me pego 국as lutas que mulheres, eu me pego Não adianta você correr pra lá e pra cá que eu te adorar eu te adorar que eu durch o show que eu te adorar Amém.